As rodas antigas e de bicicletas são estruturas que podem ser bastante funcionais e úteis na decoração dos espaços, mas em alguns casos elas acabam ficando esquecidas e acumulando poeira em algum canto da casa. Se este é o seu caso, saiba que essas rodas podem ser um destaque positivo e trazer um diferencial para sua decoração. As rodas ficam bastante interessantes na decoração dos espaços, seja ele interno ou externo, pois trazem um ar rústico e ao mesmo tempo diferente ao local. Com elas é possível criar peças de imobília funcionais, como por exemplo uma mesa de jantar ou mesmo um lindo jardim suspenso com a própria bicicleta. Essa estrutura será muito bem-vinda na decoração do seu quintal, seja por meio de cercas para jardim, canteiros, portões, hortas, pendentes e muito mais. Vale a pena lembrar que elas não precisam ser usadas sozinhas. É possível acrescentar alguns complementos, como vitral, tecido colorido e lâmpadas, para deixar a sua decoração ainda mais bonita e chamativa. Você pode acrescentar também cores para trazer mais destaque ao seu quintal, criando lindos cenários para aproveitar momentos especiais com a sua família. Confira só essas ideias e depois me conte qual você mais gostou. Tchau! 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 Se você gostou dessas sugestões, deixe seu like. E comente aquela que você mais gostou. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Vamos ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e tchau, tchau! 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 Tchau!